Fala, pessoal! E hoje no quadro, por dentro do gabinete, eu converso com um cara nascido em Macaé. Estudou no Samuel Bruch, no Luiz Riedi. Sabe de quem eu tô falando? Você deve conhecer o apelido dele. Vereador Rond Macaé. Diretor, roda a vinheta aí, por favor. Vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já quero te perguntar de onde surgiu Rond Macaé. É apelido? É apelido, né? Rond. Ele vem de Rond Nelly, né? Meu pai colocou esse nome porque em 1985 existia um zagueiro, um Flamengo, Deus da raça. E aí quis muito botar meu nome, mas eu virei tricolô. E aí a galera começou a chamar de Rond, Rond. E aí, no meio do futebol, né? Garoto jogando bola, eu sempre gostava de pôr na camisa o nome Rond Macaé. Pra saber que a cidade que eu era. E vim trazendo sempre as camisas que a gente personalizava. Rond Macaé, Rond Macaé. E aí veio essa vontade de vir pra política. Eu trouxe o nome, Rond Macaé. E graças a Deus, aí, estamos nessa luta aí. Olá, pessoal. Estamos aqui no Lago Mar, na W18. Junto com os moradores do bairro. Nós estamos, desde 2021, cobrando essa obra pra amenizar o problema de alagamento aqui dessa rua. Trouxemos o prefeito aqui. O prefeito teve presente com a gente. Nos prometeu que a obra sairia do papel e a obra está acontecendo. Agradecer imensamente o prefeito Álvaro de Rezende por sempre atender todas as nossas reivindicações. A Secretaria de Serviço Público também está sempre junto com a gente aí, somando força, né? E agradecer aos moradores, né? Que sempre vem cobrando o nosso mandato e o nosso mandato é pra isso. E aproveitando esse destaque da política, como que você chegou na política, Rond? Então, por ser nascido e criado, né, aqui em Macaé, né, na minha infância tivemos alguma dificuldade. Mas, graças a Deus, Deus sempre nos abençoando, né? Minha família é da pesca. Meu pai era pescador, minha mãe do lar, né? Minha mãe trabalhou na Bariloche, né? Pra muitos que são macaienses sabem. E perdi meu pai muito novo, né? Fui criado todo meu padrinho, pela minha tia, né? Até meus 17 anos, depois voltei pra casa da minha mãe. E minha família toda ali da Barra, né? E cresci, né, trabalhei. Hoje tenho, sou técnico em contabilidade, estou no escritório do centro da cidade. E o que nos trouxe vir pra política, como eu te falei, foi ver a necessidade das pessoas de perto. As pessoas nos procuravam, né? E de alguma forma a gente tentava contribuir com a sociedade. Então eu vi que dentro da política eu poderia fazer algo a mais pelas pessoas, como nesses três anos e três meses que nós estamos, né? Estamos como vereador, nós temos acrescentado na vida de várias pessoas em toda a cidade de Macaé. Eu sei que hoje você defende várias pautas, várias causas, mas o principal é o social. Por que social? E por que essa questão sua muito, assim, muito forte? A gente estava conversando nos bastidores aqui sobre ajudar as pessoas. O social pra mim é muito importante, né? Por eu morar numa comunidade, hoje eu sou morador da Nova Esperança, né? Me orgulho muito de morar naquele bairro, né? Vendo a necessidade das pessoas de perto, né? Eu, minha esposa, eu tenho a minha sogra que mora próximo de mim, que é uma missionária, né? Uma pessoa de Deus que gosta de levar o amor ao próximo. Então, a gente vê, sempre acompanhamos de muito perto a necessidade de estar ali. Então, foi a forma que a política hoje me proporciona eu estar perto, dentro da casa das pessoas e poder contribuir de alguma forma pra melhoria de qualidade de vida de algumas pessoas. Claro, eu não consigo falar de todas, mas as pessoas que chegam até a gente, de alguma forma, a gente contribui pra que ela tenha um diferencial de vida, tenha uma oportunidade, né? Lá na frente. Porque a gente não adianta pensar só no hoje. A gente tem que pensar também no futuro da nossa juventude, das nossas crianças, adolescentes. Então, a gente tem trabalhado muito dentro dessa área social pra que a gente possa avançar junto com o município. O prefeito Elba está muito empenhado também, né? Nessa causa, nos dando condições de trabalho pra que isso possa acontecer. Então, a gente tem avançado muito nessa área social e precisamos avançar mais. A gente vê aqui no seu gabinete, pessoal, quem está assistindo aí, teve bastante foto da família, você falou aí da esposa. Vamos falar do Rondi Pai. Pai, marido. Quem é o Rondi Pai? Rondi Pai, eu tenho um enteado, né? De 22 anos, tenho um filho de 14 e um filho de 12. Todos meninos, né? A política, às vezes, nos afasta muito um pouco da nossa família, mas o todo tempo que sobra, eu tento ser bem presente nos meus filhos, estar com eles, viajar, dialogar, né? Levar as informações necessárias. Hoje eu sou uma pessoa evangélica, né? Então, eu tento passar pra eles como a gente deve se comportar levando amor ao próximo, saber estar perto das pessoas. A gente precisa estar ajudando, não precisa mostrar a quem. A mão que dá, a outra não precisa saber. Então, a gente precisa fazer isso de forma bem natural e bem relativamente, eu posso te dizer, bem gradativamente, pra que o próximo não se sinta constrangido, né? Por eu ser uma pessoa pública, eu sempre falo pra eles que a gente precisa ajudar o próximo sem mostrar pra que nós estamos ajudando, né? Porque isso que Deus nos ensinou, amar o próximo como não haveria o amanhã. Então, eu foco muito nessa área, junto com minha família, com meus filhos, que me ajudam muito, tá? Que entendem, compreendem que o tempo ausente que eu fico é porque eu tô fazendo algo pela vida de uma outra pessoa. Agradeço muito a minha esposa, né? Carla, que é compreensiva, tá comigo em todas as lutas, toda a batalha, né? E peço a Deus que nos abençoe muito, né? Pra que possamos cada vez mais estar junto a essa família minha. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no Jardim Franco. Viemos aqui dar essa boa notícia para os moradores. Acaba de ser publicado no Diário Oficial do nosso município. A grande obra tão esperada aqui. Jardim Franco e Parque União. Através da nossa emenda impositiva de R$ 2.382.000,00 que nós destinamos todos aqui para o bairro para que essa obra de revitalização pudesse sair do papel. E o prefeito Elbas, como sempre, atendendo a nossa emenda impositiva, coloca mais orçamento para uma obra grandiosa. Macaé, corte outra vez! Você falou no início da nossa conversa, começou como jogador. Nesse tempinho que você tem, o que você faz no seu momento de lazer? Ó, não vou mentir pra vocês, não. Tá um pouco sedentário, né? Só mesmo casa, ler um pouco, dormir, descansar com as crianças. Mostra muito passear também, né? E agora não, agora eu faço exercício físico, né? Vou na academia. Sempre que jogo uma peladinha, você tem ideia. Eu montei a peladinha. Fiquei muito tempo sem jogar. Até me convidaram para participar de um veterano aí, para me inscrever no time. Eu falei, ó, pô, então ainda não... Cheguei até a jogar com eles ali no campo pau e ferro. E tô sempre jogando, futebolzinho, né? E fazendo exercício físico, caminhada, corrida, né? Porque a gente precisa cuidar da saúde. Tô com 38 anos, né? A gente precisa se cuidar, né? Porque a gente tem uma vida pela frente, né? Hoje a gente está na política, amanhã a gente não pode estar, mas a vida continua. Então, em primeiro lugar, o essencial é a saúde. E tem sim, tem essa área esportiva aí. Eu hoje dou uma ativada aí de uns meses pra cá. Tô bem empenhado. O que o Ronde de hoje, a gente sabe, mais maduro, falaria para o Ronde de 5 anos atrás? A gente fala que a gente não se arrepende de nada que a gente faz, né? Mas o Ronde de 5 anos atrás, o Ronde de hoje, eu falo que amadureceu muito, né? Aprendi a ouvir as pessoas, coisa que eu não ouvia. Achava que tinha que ser tudo do meu jeito, mas não. Hoje eu escuto muitas pessoas. Hoje eu sei ouvir, sei falar na hora certa, né? Me comportar melhor, né? Minha vida de 5 anos atrás é totalmente, eu posso te dizer, 100% diferente do que é agora, né? A pessoa Ronde é a mesma, né? Mas o que eu vivia lá atrás, né? E o que eu vivo hoje, depois que eu conheci a fé, é totalmente diferente. E tenho só agradecer a Deus por ter me dado a chance de poder ser uma nova pessoa como eu sou hoje. não só pra mim, pra minha família, até pra nossa população. Política é? Fundamental. Por quê? Porque a gente transforma a vida de pessoas, né? A gente não transforma a vida de todas as pessoas, mas as pessoas que estão próximas da gente, a gente consegue fazer um diferencial. É trabalhando aqui, é fora daqui, né? De alguma forma, a política, ela transforma a vida de pessoas. Isso pra mim é muito importante. Isso que me motiva a continuar a trabalhar na política. E agora vamos falar do futuro pra fechar. Ronde do futuro? O que vem por aí? Então, a gente tem muitas ideias, tem muitos projetos, né? A gente, por isso, né, você sabe, esse ano de eleição, a gente é pré-candidato à reeleição pra que a gente possa continuar esses projetos. A gente tem muitas ideias, muitas vontades que não saiam do papel. Então, um projeto que eu acho fundamental, que a gente vem batalhando nesta casa, que é a oportunidade do primeiro emprego aos jovens e adolescentes, né? De alguma forma, a gente atrair as empresas pra que possam ter os jovens essa oportunidade. Hoje, nas nossas comunidades, nós perdemos muitos jovens por falta de oportunidade. Essa é a verdade. Então, a gente precisa, junto ao Executivo, fomentar algo pra que a gente possa avançar nessa qualidade de vida, pra que as nossas crianças, os nossos jovens não se percam mais como tenham se perdido. Então, é unindo forças, né? Não é sozinho eu, e sim todos nós 17 aqui, junto com o Executivo, junto com a população, dando ideia pra que a gente possa avançar não só na questão de jovem e adolescente, mas tem nossos idosos, tem a parte offshore, a gente precisa também, né, avançar junto com eles. A parte da pesca é uma origem da onde a minha família também vem, a gente tem muitas ideias pra poder avançar nisso tudo aí. Existe o projeto de gerenciamento costeiro, é imbuído vários vereadores nesse projeto. Nossa cidade avança muito na área da pesca, né, pra poder dar sustentabilidade pra nossa cidade, nessa área. E também tem um projeto que foi uma indicação nossa, né, que a gente fica muito feliz do prefeito, até abraçado, agradeço muito o prefeito Welbert, que é o Melhoriza Habitacionais. Nós temos entrado na casa das pessoas, né, e tem levado qualidade de vida, transforma a vida das pessoas, reformando. Às vezes a pessoa não tinha uma condição de ter uma cozinha digna, um banheiro digno, e nós estamos levando isso, né, através, foi uma indicação do nosso mandato, o prefeito aderiu e implantou pela Secretaria de Habitação, e isso tá acontecendo, né, as pessoas têm visto aí na rede social, nas nossas publicações, na publicação do prefeito, e é muito benéfico saber que mais um projeto nosso saiu do papel como tantos outros, né, que a gente, durante esses três anos e três meses que a gente está como vereador, a gente avançamos muito e queremos avançar muito mais. Isso aí. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. De nos receber aqui no seu gabinete. E esse foi o quadro Por Dentro do Gabinete com o vereador Fondi Macaé. E se você quer saber mais, acesse as nossas redes sociais, acesse as redes sociais aqui da Câmara, curta, comente, compartilhe e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto